Olá meninas! Com esse tempinho frio é bom que a gente use uma água micelar. Por quê? Porque a água micelar ela vai recuperar a sua pele, vai hidratar, vai tonificar e vai fazer com que ela não fique ressecada. Que você fique com uma pele mais gostosa, mais tonificada. Isso antes de, na hora de dormir, usar os seus cremes especiais. Mas, eu realmente, um dia eu uso um tipo de creme, outro dia eu uso outro tipo de creme, eu sempre estou mudando. Mas tem um creme de uma determinada marca que eu não mudo nunca. Essa marca que eu nunca mudo é... O creme Nivea eu uso a vida toda, desde que eu era jovem. Eu me lembro que uma vez eu bronzeei com folha de fio e a minha mãe, muito preocupada em recuperar a minha pele, comprou o creme Nivea. Então, desde então, eu descobri o quanto o creme Nivea era bom, porque não deixou a minha pele estragar. E passei a usar e nunca mais deixei de usar o creme Nivea. A gente pensa que a pele da gente está limpinha, quando a gente usa a água micelar na hora de dormir. Com esse tempo seco, a gente descobre que a nossa pele não estava limpinha. Ela não é exatamente para limpar a pele, mas ela limpa a pele e tonifica. E vou usar mais um pouquinho. Prontinho, molhei. Porque se a gente quer ter uma pele boa, É bom ter cuidados, porque, na verdade, às vezes, muitas pessoas vão ao dermatologista e gastam muito dinheiro, 3, 4 mil. Mas, no dia a dia, tenho dó de comprar alguns cremes. E eu quero dar aqui umas dicas para vocês de que cremes a gente deve usar para ter uma pele melhor. Eu, no dia a dia, gosto de usar este creme Nivea grande, potão. Por quê? Porque esse aqui, 400 ml, a família inteira usa e usa um creme muito bom. Então, ele não falta aqui em casa. O meu esposo usa, o meu filho usa. Quando a minha filha vem aqui, o que ela quer? Ela usa. E todo mundo usa. E para hidratar, durante o dia, eu uso este creme Nivea. Hoje, inclusive, quando eu saí, eu levo ele na bolsa, por onde eu vou. Eu saí, estava esperando o meu esposo e passei. E fiquei um tempão. Deixo ele secar sozinho. E o outro, para recuperar realmente a água da sua pele. Porque se você quer ter uma pele boa... Olha só, eu estou até aqui toda tranquila na minha cama. Se a gente quer ter uma pele realmente boa, a gente tem que ter uma pele hidratada. Não pode ser uma pele de qualquer maneira. E para isso, a gente vai usar um creme bom. Esse aqui é um creme facial noturno. Ele é para usar à noite. Então, nós vamos abrir este creme. Ele ajuda a deixar a sua pele mais hidratada. É sempre bom a gente deixar este papelzinho aqui, metálico, por cima. Para que ele não perca as propriedades. E nós vamos pegar um pouco do creme. E vamos passar sobre a nossa pele antes de dormir. É bom, cada dia você usar um creme diferente. Assim você vai manter a sua pele sempre bem vitaminada. Então, você não vai gastar rios de dinheiro com isso. Mas, um dia você vai no supermercado, você compra um hipogloss e guarda. Ele vai durar meses. Se é só para você. Outro dia você vai, compra o potão uma vez por mês, que é para a família toda, como este. Outro dia você vai no supermercado e compra esse nível. Custou R$17,00 e guarda na bolsa. Ele é muito sólido, compactado. Um pouquinho você já resolve o seu problema. E outro dia você usa esse noturno. Porque assim você vai manter uma pele mais bonita e melhor. Boa noite, meus amores. E vamos nos cuidar. São cuidados que você pode ter no seu dia a dia. De maneira vagarosa. Você não precisa gastar muito dinheiro. Porque se você ficar esperando a sua pele estragar muito, para depois cuidar, fica bem mais caro. E, aliás, talvez não tenha nem mais conserto. Então, a gente tem que cuidar no dia a dia. Fazendo os tratamentos que eu ensino com ovo, para recuperar o colágeno. Fazendo o tratamento que eu ensino com babosa, no dia a dia. E também usando esses cremes que não são caros, mas que faz toda a diferença. Se você não puder comprar os três, use pelo menos este. Mas use o creme. Esses cremes são realmente muito bons. E vão fazer diferença para você ter uma pele boa. Certo? E vem comigo. Vamos fazer tudo o que for bom para cuidar de nós e da nossa família com muito amor. E de todas as pessoas que a gente puder. Nós devemos estar sempre procurando fazer o bem para o próximo. Porque quem tem uma boa consciência, procura fazer o que Deus espera de nós. Vai sempre dormir em paz. E isso também dá uma pele boa. Boa noite. Durmam com Deus. E não se esqueçam de fazer sempre o bem. E não se esqueçam de fazer sempre o bem para cuidar de nós. E não se esqueçam de fazer sempre o bem para cuidar de nós. E não se esqueçam de fazer sempre o bem para cuidar de nós. E não se esqueçam de fazer sempre o bem para cuidar de nós. E não se esqueçam de fazer sempre o bem para cuidar de nós. Obrigado.